Lembra-se no início da conversa sábado eu estava de volta de uns panos? Aqui estão eles. Produção de fim de semana. Olá, cá estou eu novamente, Isabel, do Maria Coração Atelier. E às vezes temos por lá peças, material, material, que comprámos há algum tempo. Entretanto vão saindo outros bordados, outros desenhos e deixamos aquelas lá no fundo. Porque queremos ir atrás das novidades, porque achamos que as clientes querem as novidades. Não, as clientes querem é trabalho bem feito e bonito e de preferência barato. Bom, bonito e barato, não é? Os 3Bs. E nem sempre é assim. Podemos pegar nestes desenhos que já não há. Muita gente comprou, agora já não se vê, vêem-se outros. Mas estes, neste caso e noutros, ali tenho. Na pandemia comprei muito material, porque vendia também muito material. E ali tenho. Este picô está no meu canal do YouTube, já ao passo a passo. Eu chamo a atenção porque já a vi. Ele tem aqui uma pequena pipoca no YouTube. Penso que pus quando fiz a carreira de verde. Mas neste caso, pus a pipoca aqui, ao meio. Eu chamo a atenção, eu lá explico e aqui volto a explicar. Eu já vi, esta carreira, por exemplo, é feita. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, uma corrente. As correntes, já sabem, eu digo muita vez, têm que ser feitas de acordo com o nosso ponto. Eu aqui tenho, então, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, uma corrente. E por aí fora. O segredo que eu penso que faz ficar com este arzinho aqui bonito, é que eu tenho aqui três pontos, uma pipoca, três pontos. Mas o primeiro ponto é meio ponto. É feito por duas vezes. Depois tenho dois pontos altos, feito por três vezes. Mas o primeiro é mais pequenino. Depois tenho a pipoquinha, tenho dois pontos altos, feito por três vezes. E depois tenho um pontinho feito por duas vezes, ou um meio ponto. E depois, então, ali uma pipoquinha no meio da corrente. Este pequeno truquezinho de fazer o primeiro, mais pequenino, dá-lhe aqui um ar cheinho e um ar aqui, ajuda a fazer esta curva ficar mais sobressaída. Eu já vi fazer este ponto. Não quiseram copiar, fazer igual, tudo bem. Está tudo bem. Mas fazer só dois pontos altos, pipoca e dois pontos altos, fica muito... Eu não diria pobrezinho, mas fica assim um bocadinho solto. Aqui, neste caso, fica bem cheinho. Fica muito bem. Eu não sou fã, já disse, de linha matizada. Mas quando tem assim, quando o ponto é cheinho, fica muito bonito. Porque o matizado depois nota-se mais do que se, por exemplo, fosse aranhas. Eu gosto de matizados quando temos pontos cheinhos. Fica muito bonito. O matizado tem a ver ali com aquelas cores. Acho que são restos de novelos que eu aqui tenho em casa, que preciso de rentabilizar, assim como o material. São coisas que estão pagas e nós não podemos continuar com elas ali, que se não ainda ficam a cheirar a mofo. Aqui é outro caso. Aqui é um conjunto igual, em azul. Aqui fui para o ponto termoço. Eu tenho vários vídeos deste ponto. Tenho o ponto termoço sozinho, assim como tenho também como se faz este ponto tricolor. Ou três carreiras. E tenho por causa dos cantos. Porque aqui não é necessário. Mas neste caso, ou se fosse numa toalha, como eu mostrei lá no vídeo, é necessário fazer os cantos. E então, aqui está. É outro caso, também para aproveitar o material que estava ali, estava pago e não estava vendido. E as linhas. Ficou diferente. Este ponto também fica bem em matizado, mas como são aqui três carreiras, eu acho que este ponto em carreiras de cores firmes, de cor única, não é? Sem ser matizado. Mas assim seguido fica muito giro. Faz um efeito muito engraçado. E aqui está. Produção de fim de semana. Não é aproveitar restos. Isso é um termo muito feio. É aproveitar material que está ali, está pago e não está vendido. E como diziam os nossos antigos, em aproveitar é que está o ganho, não é em casar cedo. E olha que os jovens estão a seguir à risca isso. Aproveitam estar em casa dos pais e estão a casar muito tarde, muito tarde. Foi só uma brincadeira. Beijinhos e até uma próxima.